E aí família, beleza galera, tudo bem com vocês? Eu sou o MZ galera, no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouco do Botafogo né galera O que que está acontecendo com o Botafogo galera? Bom, na minha opinião galera, ele não está tendo bons resultados né galera Vocês podem ver né, que na classificação aí dele está bem abaixo do padrão galera, bem abaixo E cara, ele está bem abaixo mesmo, está no ponto de, se eles continuarem assim galera, vai para a segunda divisão galera Vocês podem ver aqui a tabela, 17 de 1, Santos ganhou, Atlético Goianiense ganhou também aqui E empate, Fluminense ganhou, aí vocês podem ver galera, que infelizmente ele está tendo péssimos resultados né E eu não sou botafoguense tá galera, eu sou flamenguista né, eu sempre torço para os três, para os quatro times do Rio né Que é Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco tá galera, eu fora disso cara, eu sou flamenguista tá Mas, eu sempre torço para os times grandes do Rio, ficar na Série A né cara, na Série A né, que é do Brasileiro E é triste cara, a situação aqui do Botafogo tá galera, vocês podem ver aqui ó, nossa aqui é do ano passado né E é, ano passado nós está tendo um resultado bem ruim galera ó, perdeu para São Paulo tá vendo? 9 do 2, só resultado ruim ó, isso aqui é do ano passado, perdeu para o Vasco, perdeu para Memo, Atlético Mineiro Vamos tentar atualizar aqui ó, aqui empatou do dia 2 do mês 2 tá vendo? Empatou, perdeu Tomou uma goleada do Grêmio, perdeu para o Sport Recife, Goiás Bom, esse jogo aqui ainda vai acontecer, aqui são os jogos ainda que vão acontecer tá galera O que acontece galera, vamos aqui para classificação tá, para vocês verem Bom, o Flamengo tá lá em cima né, tá em segundo, só tem que secar um pouquinho mais o Internacional para chegar lá e ser campeão beleza? Olha a situação do Botafogo galera, tá em último na tabela galera, olha os pontos, tá em 24 pontos a classificação aqui Curitiba 28, 36, Goiás e Vasco né, cara, o Vasco é um time sei lá cara, também é tipo surreal Ele cai lá para cima na cagada e ele sobe, sempre no final do campeonato ele sobe cara E o que acontece galera, o Botafogo cara, se continuar assim vai para a segunda divisão galera Somos quatro aqui, provavelmente o Vasco não cai, ah galera, o Vasco é time sem, cara, como é que eu posso dizer para você Sempre na última, nos últimos jogos ele acaba ganhando e revirando, revirando aí a pontuação né Cara, muito triste o que está acontecendo aqui com o Botafogo né, eu vi bastante comentário de muita galera aí Pelo Twitter, até mesmo pela... o fanpage de ex-jogadores do Botafogo né, que é ídolo né, vocês sabem como é que é E é, cara, é bastante triste a situação aqui do Botafogo né galera, eu torço para os quatro times do Rio tá É... ficar assim na Série A, porque cara, ficar na... ser rebaixada é muito triste né galera Porque pô, não é aquela mesma coisa, aquela mesma emoção né cara, como é a Série A né galera, do Brasileiro Eu tenho aqui ó, Série A, tá vendo? E é um comentário meu aqui galera, da minha opinião né cara, se o Botafogo não acordar para a vida Vai para a Série B tá galera, do Brasileiro aí E depende mais da torcida aí do Botafogo né cara, da um... sei lá cara, ir lá protestar entendeu Fazer um protesto pacífico aí né cara, porque se continuar assim o Botafogo vai para a segunda cara Eu tô te falando a realidade, foi a mesma coisa com o Cruzeiro, ficou... o Cruzeiro foi, cara, sei lá, o Cruzeiro foi bem pior Foi bem mais a maior administrar do clube né, aí foi aquela, pegando o jogador caro, aí foi chegando o ponto de... né, vocês sabem Vocês acompanharam aí, vocês que é torcedor né, acompanharam aí a situação do Cruzeiro na época Cara, e o do Botafogo aqui, caramba, o do Botafogo aqui tá se encaminhando para o mesmo né, não ao ponto do Cruzeiro tá galera Mas, em termos de jogar e ganhar né galera, cara, se você só empatar, só empatar, não vai... entendeu, vai ficar naquela assim ó Quando você ganha, você sobe um tabu, depois você sobe o outro, aí você sobe, entendeu, é sempre assim na tabela dos campeonatos Cara, se você continuar perdendo, perdendo mesmo aqui, pô, tu me conta que só tá o Vasco né, e o Botafogo Logo logo o Vasco aqui sai, né galera, eu sou framenguista, mas cara, eu torço sempre com os times do Rio, cara Fora do Rio, quando passa um jogo aqui, é... de outra... de outro estado, São Paulo, Vasco, eu sempre torço com o Vasco, entendeu Porque eu tenho que torcer com o time do Rio galera, na minha opinião né, cada um tem a sua opinião diferente, entendeu E é triste aqui né galera, é uma opinião sincera minha aí né, falando um pouquinho do Botafogo Aí deixa no comentário o que você acha aí né, o que tá acontecendo aqui com o Botafogo né galera Eu não tô muito por dentro da situação, porque eu tô sem televisão, tô acompanhando mais porque... Acompanhando mais pela internet tá galera, não sei aí, beleza É dizer muito sobre o que tá acontecendo internamente dentro do Botafogo né galera Se o Botafogo não acordar pra vida, cara, vai ser um cruzeiro na vida, aí vai pra segunda... vai pra segunda divisão, cara Vai pra série B, aí é triste né galera, depois... Depois é só chorar cara, é só... Entendeu, vocês aí galera, vocês que é torcedor do Botafogo, cara Sei lá, vai lá no Twitter dos caras, protestem, entendeu, faz um protesto aí na sede deles, entendeu Porque pô cara, os caras ganham a nota assim, não jogam nada, entendeu É complicado também né cara Tem jogador que sei lá cara, não merece nem o que tá ganhando, entendeu, dentro do clube Entendeu, na minha opinião tá galera, eu sou franemista, mas pô cara Vem a situação dessa aqui que tá acontecendo aqui na tabela Caramba, na tabela aqui do campeonato do brasileiro, cara É triste né galera, tá certo tem a pandemia aí, né, do Corolla Viro Mas nem tudo, entendeu Nem tudo é esse resumo do Corolla Viro, né cara Depende também muito da pessoa, dos jogadores Tem muito jogador que não vale o que ganha, né galera Vamos resumir que não vale o que ganha, tá E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né Eu falando um pouquinho aqui sobre o Botafogo E sobre a situação do Botafogo aqui na tabela aqui do brasileiro, tá E se o Vasco também não acordava, ó Vai descer hein cara, vai cair pra segunda hein Eu torço sempre pra não acontecer, tá galera Mas é isso aí tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo E valeu aí rapaziada